Salve, 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 rapaziada, é tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Animados? Ansiosos? Eu também, bicho. Cada segundo que passa eu quero que chegue logo esse jogo, eu quero que a gente tenha oportunidade de entender se a gente vai passar, se a gente não vai passar. Acho que dita muito o futuro da temporada do Atlético, a classificação ou a não classificação no jogo contra o Bolívar, então, assim, quero que aconteça logo, quero que chegue logo, quero que a gente possa entender qual vai ser o futuro do Atlético na temporada. Mas, óbvio, independente da possibilidade de desclassificação, a minha esperança é na classificação. Eu acredito que o Atlético, óbvio, possa se embolar contra o Bolívar, futebol, tudo pode acontecer. Mas eu acredito cegamente que o Atlético tem total condição de classificar. Eu não estou confiante à toa. Eu estou confiante porque eu acredito que o clube, ele tem ferramentas, o clube tem contexto, o clube tem profissionais capazes de derrotar e golear o Bolívar. Mas, assim, ninguém ganha de véspera. Ninguém ganha por antecipação. Ainda mais em Libertadores. Para você ganhar em Libertadores, você tem que chegar no gramado, jogar futebol, e aí sim garantir o resultado. Se ele vem, se ele não vem. Sabe? Então não adianta ficar sentado na superioridade. Tem que estar nesse momento, se preparando tecnicamente, taticamente, mentalmente. E eu acho que mentalmente a gente vai ter um fator muito interessante, que é a presença de Fernando de Vidal. São dois caras muito pesados, dois caras muito experientes. Assim, a tendência é que eles estejam em campo. E a gente está aqui para debater sobre duas peças que eu acho que são importantíssimas. Canóbio e Vitor Roque. Como recuperar o Vitor Roque para que ele possa voltar a viver naquele momento espetacular que ele vivia? Como fazer com que o Vitor Roque jogue de novo aquele futebol de um nível muito alto? Eu acho que o melhor nível do Vitor Roque, desde que ele chegou ao Atlético, não foi com o Filipão, não foi com o Turra. Eu acho que o melhor nível do Vitor Roque, desde que ele chegou ao Atlético, foi o Wesley. Foi com o Wesley. O Vitor Roque com o Wesley, ele conseguiu dez participações em gol em nove jogos. Talvez isso tenha até acostumado a gente mal. Talvez tenha acostumado a cobrar de um Vitor Roque que ele desequilibre todos os jogos. O Vitor Roque, antes do jogo contra o Santos, onde ele joga parte do jogo, ele tinha participado de três gols. Inclusive, o gol que mantém a gente vivo na Libertadores é uma assistência onde o Vitor Roque tira do nada. Mas a gente precisa do Vitor Roque matador. A gente precisa do Vitor Roque artilheiro. Então, acho que a questão do Roque é fundamental e a questão do Canob também, num pensamento de volume de jogo. O Canob, ele faz muita coisa acontecer. O Canob, ele faz muita coisa acontecer. A gente vai falar sobre isso, beleza? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, parceiraça do canal. Eu peço do fundo do coração, mano. Se você ainda está em dúvida em que código usar na KTO, se você ainda não é cadastrado na KTO, utiliza o código três pontos. Dá essa moral, mano. Me ajuda muito. Eu preciso convencer os caras mês após mês que vale a pena patrocinar o canal. Então, se você é dessa força, me ajuda demais, sabe? Eu vou botar o campinho. Sempre quando vocês veem esse background da live é porque eu vou ter que trazer o campinho aqui pra gente falar. Principalmente sobre o Vitor Roque, sabe? É uma escalação que eu acredito que vai estar em campo. Não necessariamente é uma informação. Então, está posicionado aqui o time do Atlético e o time do Bolívar. O Atlético atacando com esquiva o Thiago Zé Ivaldo, Eric Fernandinho, Pablo, Canóbio e Kelvin e o Vitor Roque aqui mais à frente. Como eu acho que vai ser esse jogo? Eu acho que vai ser muito os caras em linha baixa. Tá ligado? Os caras em linha baixíssima dentro da área e o Atlético tentando encontrar espaços. Porque eu acho que o Pablo pode ser importante pra dividir a tensão na área. Pra dividir a tensão na área. Vão ser três zagueiros contra dois atacantes. Então, assim, acho que, por exemplo, quando o Atlético estiver atacando, pode fazer uma saída de três mais um. Avançar o Eric pro Eric, quem sabe, em alguns momentos, ser mais um cara na área também. Mais um cara chegando. Em outros momentos, o Vidal, o Fernandinho ajudando mais nessa construção da jogada. Mas a gente está pra falar sobre o Roque. Nessa teoria, nesse cenário, eu acho que o Vitor Roque, ele sofre por um fator específico. Ele não vai ter como correr pra finalizar. E eu acho que é o melhor ponto do Vitor Roque. Como ele dispara, ainda mais, por exemplo, enfrentando um zagueiro lento, como é o caso do Ferreira. Pra finalizar. Acho que, assim, é o carro-chefe do Vitor Roque. Mas o Vitor Roque, ele também tem uma capacidade de gerar espaço na finalização e um espaço muito curto dentro da área. Isso, talvez, seja uma das principais características do Vitor Roque. Ah, Thiago, o que você está falando? Lembra do gol do Vitor Roque contra o Allianz? O Vitor Roque, ele corre, se posiciona na frente do zagueiro pra finalizar. Lembra do gol do Vitor Roque contra o Corinthians? Ele antecipa, antecipa até o Cássio pra finalizar. Lembra do gol do Vitor Roque em outras várias situações? Estou tentando pesquisar outros contra o Bahia. Contra o Bahia é um posicionamento melhor ali do Vitor Roque. Mas, enfim, acho que deu pra entender o que eu estou falando. Por exemplo, se o Kelvin chegar aqui no fundo, o lateral não consegue acompanhar. O Kelvin, cadê? Cruza essa bola? O Vitor Roque, ele tem que atacar esse espaço o mais rapidamente possível. gerar vantagem em alguns segundos. O gol do Vitor Roque contra o Flamengo, sabe? É um gol onde ele se antecipa ali ao Santos, ao Fabrício Bruno. Então, essa capacidade de se antecipar do Vitor Roque, porque ele tem uma explosão muito forte, eu acho que é o grande ponto que eu vejo o Vitor Roque podendo desequilibrar e jogando contra um bloco baixo. Óbvio, se acontecer um cruzamento, o Vitor Roque, num bate e rebate, ele pode fazer gol? Pode. O Vitor Roque, ele já mostrou que no bate e rebate, ele pode ser importante, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. Uma bola que sobra, ele mete pra dentro. O próprio jogo contra o Bahia, no cruzamento, ele mete pra dentro. Mas eu acho que a jogada mais forte do Vitor Roque nesse sentido, jogando contra um bloco muito baixo, acaba sendo essa questão da antecipação, de correr e finalizar, correr e finalizar, mas num espaço mais curto. O que também obriga o zagueiro a ter uma velocidade de reação muito maior. Porque se você tá fora da área, o zagueiro tem tempo de se recuperar. Se você tá dentro da área, cara, você... Se você não tiver ligado, o Vitor Roque já te engoliu. Então, assim, acho que é uma característica de jogo muito importante pra que a gente possa contar com o Vitor Roque, sabe? E, óbvio, lembrando que a presença do Pablo, caso seja titular, pra mim é muito importante pra dividir essa atenção. Senão vão ser basicamente três zagueiros focados no Vitor Roque. O Vitor Roque, querendo ou não, ele já é uma grife. O Vitor Roque já é um cara que atrai muita atenção. O Vitor Roque já é um cara que... Assim, o pessoal na Bolívia sabe que o Vitor Roque, ele tá vendido pro futebol europeu, tá vendido pro Barcelona. Então, não é nenhuma novidade que os olhares estejam todos direcionados ao próprio Vitor Roque. Falamos do Roque. Falando sobre o Canobi. Sobre o Canobi, eu não vou precisar do campeão. O Canobi, ele é um cara que ele erra, que ele acerta, tem limitações muito claras, mas eu acho que cada vez tem méritos muito claros também. O que que eu acho que o Canobi, ele pode fazer, apesar de achar que o Canobi, ele pode ter alguma dificuldade contra um bloco mais baixo, porque ele não vai ter tanto tempo pra correr? Cara, ele pode gerar muita coisa. O Canobi, naquela intensidade maluca dele, o Canobi, naquela intensidade louca dele, ele pode fazer muita coisa acontecer. Muita coisa acontecer. Muita coisa acontecer. Então, assim, pra mim, o Canobi, ele é uma peça que... Ele ajuda muito na intenção do time de ter volume. O Atlético precisa que muita coisa aconteça. Se o jogo for morno, se o jogo for monótono, sabe quem sai beneficiado desse jogo? Quem sai beneficiado desse jogo é o Bolívar. Então, assim, o Canobi, ele tem essa responsabilidade de gerar intensidade, de gerar muita coisa acontecendo o tempo todo, gerar um certo caos. O monótono não é bom pro Atlético. O Canobi, ele tem essa missão. Atacando profundidade, construindo, criando. Espero que o Canobi esteja num grande dia. Acho que cada vez mais é um Canobi que vem ajudando no processo de construção. Contra o Bolívar, criou uma chance clara que o Vitor Roque não conseguiu finalizar. Foi o melhor jogador do jogo contra o Cruzeiro. Antes contra o Vasco, se eu não me engano, não teve mais chance ali que ele tabela com o Vitor Roque. Não lembro se o Canobi contra o Vasco de verdade. Mas, enfim, é um Canobi muito mais criativo na temporada passada. Já são dez participações em gol, entre gols, assistências, pênaltis sofridos. Então, assim, acho que a gente precisa contar muito com o Canobi nesse sentido de gerar loucura, gerar o caos, gerar algo que beneficie o jogo que o Atlético precisa, sabe? Porque se a gente tiver jogadores burocráticos, acho que o termo certo é burocráticos, que não arrisquem, que não tentem, que podem errar, mas que busquem acertar, o Atlético vai acabar sofrendo muito nesse jogo. Muito mesmo, não é sofrendo um pouquinho, sofrendo muito mesmo. Então, assim, preocupação, mas de qualquer maneira, acredito que pode dar certo. Acho que essa dupla, né? Porque são jogadores próximos, são jogadores que atuam próximos, podem nos ajudar e nos ajudar demais. Valeu, rapaziada? Espero que tenham gostado da análise tática. A gente está fazendo vídeos mais emocionais, mas a gente não pode largar esse lado tático, esse lado do futebol, que é a base do canal Três Pontos também. Valeu? Estamos de eternais. Tchau, tchau.